OUÇA UM VELHO FEITICEIRO Ouça um velho feiticeiro por um momento, meu rei. Seu pai me tinha muito respeito, assim como o pai do seu pai. Há muito tempo, um meteoro caiu na terra de Wakanda. Naquele tempo, Wakanda não era uma nação avançada. Era um grupo de tribos guerreiras. O meteoro os uniu, porque continha o metal que hoje chamamos Vibranium. O Vibranium construiu Wakanda. Com ele avançamos, repelimos forças externas, nos conectamos com o nosso passado. E... nossa deusa Pantera. Você desafiou seu tio para se tornar o Black Panther. Mas você nasceu para ser rei. Nem todos podem fazer as duas coisas. Nem todos recebem a benção de Bast quando o fazem. Você fez uma escolha difícil, fechando as fronteiras de Wakanda quando pensou que seu amigo tinha morrido. Não o julgo por isso. Mas essa nova ameaça é diferente. Você não faz ideia do que essas pessoas farão para conseguir o que desejam. A adulteração seguiu a ascensão de Ulysses Clore, feita do Vibranium que mantém o coração de Wakanda batendo. E essa adulteração se espalha. Apenas um homem pode detê-la. Você. Tudo limpo? Sim. Vou preparar a próxima carga. Sim. Não, 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 não! Amado, você o deixou ir? Sim, Okoye. Por enquanto. Ele não avisará os outros? E ainda assim, eles estariam em desvantagem. Ele me levará aos seus amigos. Depois ao líder. Glah. Glah. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tô vindo! Comigo! Quantas vezes terei que ensinar essa lição a eles? É o Black Painter! Não acredito que acertou. Bom, está aprendendo. Comigo! Também! Concerto! Tijular! Té mais! Tempo! Tive sabido! Tive! Tive que! Tive! Tive que! Tive, dá para! Tive! O que é isso? 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 Eu limpei o acampamento, procurando por informações. Devo dizer à princesa Shuri. Ela vai receber o relatório pós-ação. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?